...de Maceió, J.H.C. Convidamos a compor à frente de honra o presidente da Câmara Municipal de Maceió, o vereador Calba Neto. Convidamos a compor à frente de honra o vereador Luciano Marinho. Convidamos a compor à frente de honra o vereador Raimundo Medeiros. Convidamos a compor à frente de honra o superintendente municipal de transporte e trânsito André Costa. Convidamos a compor à frente de honra a superintendente da Cima, Camila Pociúncula. Convidamos, representando todos os agentes de trânsito, a agente Daniele Rose. Peço a todos que acompanham a frente de honra que, por favor, tomem assento para a gente dar sequência à nossa solenidade. E eu gostaria também de convidar para compor à frente de honra o reitor do IFAU, o senhor Carlos Guedes. E, representando a Cinturbe, gostaria de convidar o senhor Guilherme Borges. Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença. Nesse momento, teremos a assinatura da ordem de serviço de várias linhas do madrugadão. Por favor, vamos posicionar aqui a nossa mesa, para que a gente possa dar início a essa assinatura. Convido para a assinatura o senhor prefeito de Maceió, JHC. Convido também para assinar esta ordem de serviço, o superintendente municipal de transporte e trânsito, André Costa. Teremos também, nesse momento, a assinatura das mensagens que estendem o passe livre para estudantes de instituições públicas e privadas situadas na região metropolitana e também a que dispõe sobre a criação do serviço voluntário remunerado da SMTT. Gostaria de convidar todos os estudantes do IFAO que se aproximem também e podem tomar assento aqui. Aliás, convido a todos que venham aqui para frente, por favor, os estudantes do Instituto Federal de Alagoas. Obrigado. Obrigado. Sejam todos bem-vindos os estudantes do IFAO. Nesse momento, o prefeito ao lado também do reitor, professor Carlos Guedes, do superintendente André Costa. Pode se aproximar mais, fiquem à vontade. Os estudantes podem chegar aqui à frente. que, entre as mensagens que serão assinadas, está que estende o passe livre para estudantes de instituições públicas e privadas situadas na região metropolitana de Maceió. Assina, nesse momento, o prefeito de Maceió, JHC. Reitor, professor Carlos Guedes também participa, os vereadores presentes, a todos que compõem a frente de honra. Prefeito, que assina também a mensagem em que ele expõe sobre a criação do serviço voluntário remunerado da SMTT. Aliás, a gente agradece a presença maciça dos agentes aqui, representados pela agente Daniele Rose. Também podem vir aqui para frente. Fica o convite do senhor prefeito para a gente fazer o registro desse momento tão importante. Está aqui, inclusive, o prefeito Alogo do nosso passe livre estudantil, que está ampliado e também... Inclusive, podem subir aqui, nossos agentes de trânsito. Paula, por favor. Por aqui. Podem ficar aqui na frente também, gente. 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 A mensagem que dispõe sobre a criação do serviço voluntário remunerado da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT. Muito obrigado a todos os agentes presentes. Registro feito. Registro feito. Muito obrigado mais uma vez a presença de todos os agentes desse momento tão importante. Registro feito. Dando sequência a essa solenidade, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, André Costa. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui o nosso prefeito, o JHC. Cumprimentar os nossos vereadores, inicialmente o presidente da Câmara, Galva Novaes, Luciano Marinho, Raimundo. Cumprimentar aqui o nosso reitor do IFAO, Carlos Guedes, presidente do Cinturbe, Guilherme. A nossa, da SMTT, a nossa Camila, da SMTT, está aí, Superintendente da CIMA. E a Dani Rose aqui, representando a força das mulheres aqui da SMTT, das agentes de trânsito. Cumprimentar cada um de vocês, agentes, os fiscais de transporte aqui presentes, os demais servidores da casa, os nossos alunos do IFAO também, que estão aqui presentes. Então, toda a imprensa aqui presente, uma boa tarde a todos, colegas secretários, João Felipe. Pessoal, primeiro falar rapidamente do momento de gratidão que todos nós sentimos agora, dessa grande conquista, prefeito, era uma demanda dos agentes de uma década. É mais uma demanda deles que é atendida nessa gestão, que olha pelo servidor, que é o chamado bico legal. Foram fundamentais a CENG, o secretário João Felipe, lá na CEMEC, também, agradecer, João Lobo, lá pela PGM. Então, trabalho em equipe, essa equipe de secretariado do nosso prefeito, que, claro, sem a decisão política do prefeito, nada disso teria acontecido. Então, agradecer, isso vai trazer, prefeito, muito mais equipes e presença da SMTT nas ruas, garantir mais segurança, viária para a população. Então, são mais vidas, certamente, que serão salvas no trânsito aqui de Maceió. Falar também aqui do nosso madrugadão, o prefeito assumiu um compromisso em sua campanha e nós, da SMTT, a gente trabalha para viabilizar todas as ideias, aquilo que o prefeito sonha para o cidadão marcialense e a SMTT, especialmente a equipe do transporte, a Paula, aqui como diretor, o Silvio também, idealizaram, então, essa nova formatação do que era o Corujão, com agora esse nome de madrugadão, em que o atendimento, prefeito, a gente conseguiu otimizar as linhas. A gente passa a atender 30 quilômetros a mais dentro da cidade, que não eram atendidos, 30 quilômetros a mais. São 65 ruas, avenidas e praças que não tinham atendimento de transporte coletivo na madrugada. E o mais importante é que isso se fez através de uma escuta ativa de empresários ligados a bares e restaurantes, a hotelaria de Maceió, aos seus funcionários e também todo o estudo da equipe técnica, que analisa os dados e vê origem e destino desses passageiros que dependem desse transporte no horário da madrugada. Então, em cima disso, a gente otimiza, melhora o custo e também com a previsão, a perspectiva de reduzir até 20% o tempo de viagem dessas pessoas, que já saem tão tarde do trabalho para poder chegar em casa. Qualquer tempo é válido, ainda mais, 20% de melhoria. Não só melhoria do tempo, como muitas vezes não serem atendidos. E dois eixos muito importantes passarão a ser atendidos nesse horário, que é a Melhor Rosa. A gente tem uma série de bares e restaurantes localizados, assim como a Paulo Brandão Nogueira, que é aquela também que tem vários bares que passam ali cortando o Vera Arruda. Então, ali também, outro eixo que tem vários bares e restaurantes. Essas duas vias eram a maior das demandas dos trabalhadores, porque, por exemplo, eles tinham que sair dali, do Vera Arruda e até a praia, até a Orla da Jatiuca, que não tem bares e restaurantes praticamente funcionando ali. E eles tinham que fazer esse deslocamento todo. Então, parabéns à equipe técnica, lá da nossa diretoria de transporte, da DECIM. Parabéns a cada um deles. E ao nosso prefeito, por ter essa visão, por entender as angústias de quem depende do transporte e passar essas ideias para que a gente possa trabalhar e viabilizar. Vou aproveitar também para falar... Posso explicar um pouco para o prefeito do BRT? Pode colocar a apresentação. O prefeito já anunciou, já na Câmara, não é isso, prefeito? Na Câmara. Já vi algumas entrevistas também e hoje realmente fazer esse grande anúncio aqui diante de vocês do BRT. BRT, pessoal, vai ser algo que vai transformar realmente a mobilidade urbana, dentro de Maceió. Aqui está a marca BRT Maceió. Pode passar, porque está bem claro aí, está incomodando. Mas, enfim, ele vai abranger todo esse eixo que passa pela França Lima, do Valde Góes Monteiro até a BR-104, essa concepção dele. Já foi contratada uma consultoria que é a melhor consultoria do Brasil, que fez os melhores projetos de BRT do Brasil, exemplo de Sorocaba, que tem 96% de satisfação na população. Então, essa consultoria já está contratada e tem um prazo de, em até nove meses, apresentar o projeto executivo. Esse prazo vai até abril do próximo ano. O projeto executivo já é um projeto pronto para ser ou licitado, para ser executado já, para começar a realmente construir as estações, começar a fazer toda a infraestrutura necessária. A importância desse BRT é que, ao longo desse eixo, são atendidos 600 mil usuários, diretamente, 600 mil usuários de ônibus da cidade. É praticamente dois terços da população de Maceió atendida aí. Pode passar. São 22 estações, ali é um modelo. Pode passar mais uma para mostrar mais em foco. Esses ônibus, eles vão ser deslocados, a faixa de ônibus, para a faixa da esquerda da avenida. Hoje fica na faixa da direita, mas perde tempo o ônibus, porque ele compete com o carro, compete com uma série de transportes. Ele vai para a faixa da esquerda. Essa faixa da esquerda, toda ela com infraestrutura de concreto, para aguentar mais o peso do ônibus. E, ao longo da França Lima, 22 estações, entre terminais e estações, para que daí as pessoas possam embarcar no BRT muito mais rápido, porque você vai passar o cartão ainda no ônibus. Desculpa, você vai passar o cartão na estação e aí você, quando o ônibus para na estação, abre todas as portas, você entra por qualquer porta. Não tem aquela coisa de fazer fila para passar no validador dentro do ônibus, só entra pela frente, vai entrar por qualquer porta, já tudo automatizado. O ônibus abre a porta, automaticamente abre a porta da estação também, ela funciona sozinha. Então, várias estações ao longo do eixo da França Lima. Esses ônibus, todos com ar-condicionado, também todos os ônibus dessa operação com ar-condicionado. E, pelo projeto, prefeito, no horário de pico, no horário de pico, passará o ônibus a cada três minutos nesse eixo. Então, ou seja, ninguém vai esperar mais três minutos para pegar o ônibus aí nesse eixo, que ele inicia desde a parte alta, a gente está definindo exatamente o local, vem pela BR-104, toda a Durval, toda a França Lima e faz a volta pelo centro da cidade também com a faixa exclusiva ao longo do centro. Então, a operação bem mais rápida, ágil, mais barata, que vai reduzir o custo da passagem para o cidadão e que vai trazer muito mais velocidade e qualidade para o serviço de transporte. É um exemplo, a pessoa já passa o cartão no validador na entrada da estação e aguarda o ônibus. Quando o ônibus chega, entra por qualquer porta, não perde tempo no embarque e desembarque. Pode passar. Isso é a nossa marca. E aí um modelo, mais ou menos, de como seria o ônibus, o modelo do ônibus, é um modelo diferente também, já com uma proposta adesivação. É isso aí. Afora isso, os primeiros ônibus, o prefeito vai anunciar o restante. Tem muito ônibus a mais para chegar agora em curto prazo. A gente falou aqui do futuro, do médio a longo prazo, mas vamos falar do curto prazo também. Enfim, outras entregas que passarei para o prefeito e fazer o nosso anúncio. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelas palavras. Nosso superintendente municipal de transporte e trânsito, André Costa, e dando sequência a essa solenidade, gostaria de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, vereador Calma Neto. Obrigado, Carlos. Pessoal, boa tarde. Fique à vontade. Estou tranquilo. Quer mudar a sequência? Vou mudar a sequência, então, meu presidente. Com certeza. Então, eu gostaria de convidar para usar a palavra, nesse momento, o reitor do IFAO, o senhor Carlos Guedes. Muito, muito boa tarde a todos. É um momento de muita alegria para todos nós, prefeito JHC. Dizer que o IFAO tem como missão promover a educação de qualidade social, pública, gratuita. O IFAO tem mais de 21 mil estudantes matriculados nos seus 16 campos, são quase 2 mil servidores, prefeito de JHC. E nós temos como principal objetivo estratégico assegurar aos nossos estudantes as condições de permanência, de acesso, permanência e êxito. E, claro, que essa extensão do passe livre para os estudantes matriculados, residentes de Maceió e matriculados no IFAO, nos campos de Rio Largo, de Marechal de Odoro e de Satuba, é fundamental para a permanência desses nossos estudantes. Então, claro, uma ação aí mobilizada, prefeito de JHC, pelos estudantes do IFAO, estou vendo aí o Arthur, que é o presidente do Grêmio, com os outros estudantes, que se mobilizaram nos três campos, principalmente lá do campo Satuba, para que essa ação pudesse ser também estendida para os estudantes do IFAO. Gostaria, então, de agradecer, prefeito, ao superintendente André, que foi sensível, que nos recebeu várias vezes. Troquei, nesses últimos dois meses, muita mensagem com o André, pela manhã, à tarde, à noite. Então, você tem um superintendente muito competente e muito dedicado. Então, parabéns, então, à Prefeitura de Maceió, à sua gestão. Parabéns, então, e gratidão por todos os servidores e estudantes do IFAO. Muito obrigado, Ritor, pelas palavras. Eu gostaria de chamar, ele foi citado agora há pouco, o Arthur está aqui, para que o Arthur, também, em nome dos estudantes, possa cumprimentar a todos que estão aqui presentes. O Arthur, que foi um dos guerreiros, um daqueles que pleiteou, junto à Prefeitura, junto à Superintendência de Transporte e Trânsito de Maceió, esse ganho que hoje se torna realidade. Então, Arthur, por favor, em nome dos alunos, a gente convida você a fazer uso da palavra, por favor. Boa tarde, gente. Primeiramente, agradecer a Deus pelo momento, a oportunidade. Se não fosse ele, creio eu que não estaríamos aqui. E dizer e agradecer a todos os estudantes é uma vitória para todos nós, porque, bem sabemos, essa luta não foi fácil. Já vem há mais de um ano a gente nessa peleja, mais de um ano a gente nessa peleja, lutando para conseguir o passe livre estudantil. A gente que foi na Prefeitura, está aqui o ofício, está o primeiro ofício que a gente criou, juntamente com a FENET, o JR também, os movimentos estudantis, em conjunto também com os outros grêmios, Marechal, Rio Largo e comigo, que sou de Satuba. Também os centros acadêmicos, que fizeram, tiveram uma parcela também de ajuda em nosso apoio também. Então, aqui a gente está com o ofício, um dos primeiros que a gente enviou ao prefeito. A gente foi atendido na Prefeitura, mas, mesmo assim, ainda demorou um pouco mais de tempo. Mas a gente sabe que, se não fosse sem a luta dos estudantes, a gente não teria conseguido. E agradecer também ao prefeito por essa oportunidade de estar entregando esse direito a todos os estudantes, Galba Novaes, Neto, não tenho nada. Essa luta aqui é muito importante a toda a classe estudantil, porque sempre vinha alguns estudantes que é lá de Satuba dizendo, Arthur, está quase impossível ir lá para o campus. Muitas vezes eu pago quatro passagens de ônibus para quem mora lá do Ixtáquio, pegava aquele circular, lá ali por dentro, e pegava outro para ir até a Federal. Ou seja, quatro passagens por dia. Então, assim, quando a gente colocava na ponta do papel, a gente que é do IFAO ganha um auxílio de R$ 130, mas, se a gente coloca na ponta do papel, daria mais de R$ 130. Ou seja, e boa parte dos alunos não recebiam auxílio. Então, assim, houveram alguma desistência no meio do caminho. Alguns estudantes tiveram que dar o seu jeito ali, pegar a carona, que era um risco para os estudantes. Ou seja, ali dá o seu jeito. E a gente sabe que era muito complicada a situação. Mas, hoje, acredito eu que é um resultado da vitória de todos os estudantes, de toda a comunidade estudantil. Não digo que é só minha, nem do Peterson, nem dos presidentes de Grêmio. Mas é toda a comunidade estudantil que participou, que acreditou na gente. Aurecer também é um reitor, que teve uma parcela também importante. aos diretores dos campos, que participaram em conjunto com a gente. Não abandonaram a nossa luta. Então, só tenho a agradecer, agradecer a todos vocês, aos estudantes. Adeus, primeiramente, a vocês. E dizer que essa vitória é nossa. É isso, pessoal. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado, Arthur. Parabéns também pela sua luta e pela capacidade de mobilização. E vamos fazer aquele registro. Não é? Especial. Agora já é fato. Vai, com certeza. Parabéns a todos os estudantes por essa luta, por essa dedicação e por esse momento tão especial. Gostaria de convidar para usar a palavra, representando a todos os agentes aqui presentes, por favor, Daniela e Ronzi. Boa tarde. Gostaria de agradecer ao prefeito pela aprovação do nosso Bico Legal, da SMTT, que é uma forma tanto de ajudar os agentes de trânsito, como uma forma também de fazer a SMTT chegar em outros bairros, alcançar todos os bairros de Maceió, porque a gente sabe que o nosso quadro é pequeno e a gente tem uma grande necessidade de fazer a SMTT chegar no bairro com Bento Bentes, Clima Bom, como Osman Loureiro, esses bairros que ficam mais, digamos, que à margem de Maceió. Também gostaria de agradecer ao presidente do sindicato, NACA, nosso presidente, que luta muito pela nossa categoria, que, se não fosse por eles, pelo Glauco, nosso antigo também do sindicato, nós não estaríamos alcançando esse objetivo hoje. O trabalho do sindicato é muito forte, ele é todos os dias, ele é difícil, muito difícil mesmo. Eu, como já fiz parte também, sei da dificuldade que é lidar com os agentes, lidar com os gestores, fazer essa intermediação, e eles fazem muito bem isso. Então, eu gosto de agradecer também a minha categoria, que compareceu em peso, para a gente participar aqui de mais esse momento. e acredito também que a prefeitura tem muito mais a fazer pela SMTT também, como o nosso PL, o nosso plano de cargos, que é necessário também, prefeito. Nós temos isso em andamento, a gente quer muito, acreditamos na sua gestão, e sabemos que temos todos a evoluir juntos. Agradeço muito, de verdade. Muito obrigado, Daniele, pela palavra, ela que representou a todos os agentes de trânsito nessa solenidade. Agora sim, gostaria de convidar a usar a palavra o presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, o vereador Galba Neto. Eu só não chamei o Guilherme, porque ele olhou e disse, eu não quero falar. Então, vamos chamar o Guilherme antes? Vamos chamar, então, representando a Cinturba, Guilherme Borges. Obrigado, prefeito. Gostaria primeiro de agradecer o André, o prefeito, por priorizarem o transporte público. Acho que o transporte público representa muito para a população, então, se a gente conseguir ofertar o transporte de qualidade, velocidade e segurança, eu acho que Maceió só tem a ganhar. Então, o André já falou do BRT, eu acho que o BRT é uma ideia muito interessante, vai ser muito bom para Maceió. A gente vai conseguir melhorar o tempo de percurso do passageiro, o cara vai conseguir sair daqui de cima, perto aqui do aeroporto e chegar até o centro, a Ponta Verde ou a Ultrapiche, em um menor tempo de deslocamento. Os ônibus agora, você vai falar ainda, mas os ônibus vão ter uma qualidade muito maior agora, com ar-condicionado. Pois é, já foram pedidos todos os ônibus, mas acredito que 50 agora esse ano e 50 até abril do ano que vem, por problemas de logística deles lá. O pedido já foi feito. Então, é a gente apostando na gestão e apostando que, com isso, vai trazer mais passageiros, a qualidade que a gente está, a gente tanto discute, não é, André? E é isso. Só até agradecer, parabenizar também os agentes com essa conquista deles, o pessoal do IFAO, os oito ônibus aí que chegaram agora. Esses ainda não têm ar-condicionado, mas têm a porta USB, então o cara pode, o passageiro pode carregar o celular dele enquanto ele vai para o... se desloca. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pelas palavras objetivas desse evento. E depois de dois ensaios, agora sim. Com a palavra, o presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, o vereador Calma Neto. Agora é de verdade, né? Pessoal, boa tarde. Queria fazer um cumprimento todo especial nessa tarde aos agentes da SMTT que estão aqui hoje comemorando essa grande conquista importante nessa valorização que a gestão do nosso prefeito vem dando em todos os setores, mas especialmente para os servidores públicos, tirando essa informalidade de algumas atividades que muitas vezes eram exercidas por vocês, por terem essas escalas e poderem cobrir e tentar, logicamente, melhorar um pouco o seu ordenado do mês. Mas hoje, você trazendo uma legalidade para dentro dessa atividade, eu acho que isso traz muito mais segurança, traz muito mais dignidade e mostra esse carinho, essa atenção especial que é dada pela nossa gestão, pela gestão do prefeito JHC. Vereador Luciano, meu vice-presidente lá na Câmara, uma figura importantíssima, um grande representante aqui de toda a região, da nossa parte alta, destaque, graciliano, cidade universitária, enfim, assim também como o nosso amigo vereador Raimundo Medeiros. Hoje é muito importante, tenho certeza que o senhor está comemorando isso com muita felicidade de estar vendo aqui esse projeto belíssimo ser apresentado para trazer qualidade, para trazer conforto para os usuários do transporte coletivo, que eu tenho certeza que vai ser aí também um equipamento de grande importância para toda a nossa região da parte alta e o senhor vai ter uma atividade extra aí que a gente vai precisar conversar agora mais alguns dias ali na frente, poucos dias, mas será uma peça fundamental em todas essas conquistas, esses projetos que foram hoje assinados aqui e vão ser enviados à nossa Câmara. Eu tenho certeza que irá cumprir essa atividade com muita maestria, com muita certeza, firmeza, porque assim sempre demonstrou suas atividades. Tanto é que foi o grande campeão de votos aqui da nossa região alta, foi o primeiro colocado do nosso partido de essa confiança que a população colocou, depositou em V. Exª, tenho certeza que a gente também vai ter esses frutos e esses resultados muito proveitosos que vão ser coordenados por V. Exª aí nesses próximos dias. Então, pessoal, todos os estudantes do IFAO, todos os estudantes da região metropolitana, também essa conquista importante, eu acho que são marcos importantes, uma solenidade como essa, ela trouxe hoje, Oscar, resultados importantíssimos, notícias muito positivas para a gente apresentar para a nossa sociedade. E eu acho que é isso que mais se espera de um representante político, de um agente público. Nós estamos aí perto, próximos de um período eleitoral, de uma eleição, e que a gente espera que os representantes escolhidos, eles possam representar bem a vontade da população, que eles possam trazer resultados que realmente transformem a vida das pessoas. E quando a gente vê o exemplo dado pelo nosso prefeito, o JHC, que em um ano e nove meses já traz tantos resultados positivos, tantas notícias maravilhosas para a nossa sociedade, que passou por um período tão tenebroso numa história recente, de muito esquecimento, de muita inércia, de falta de comprometimento, e que hoje a gente vê essa mudança de postura, essa virada de chave, Oscar. Eu acho muito importante que nós possamos ter a consciência de escolher bem os nossos representantes agora, no período que se avizinha da eleição, para que nós tenhamos mais prefeitos, governadores, deputados, comprometidos com a gestão pública, comprometidos com o bem-estar da população, como é o nosso prefeito, o JHC. Então, prefeito, é uma satisfação poder, cada dia que passa, estar mais sintonizado, poder legislativo e poder executivo, no alcance, na busca incessante pela qualidade e melhoria de vida da nossa população. Então, saiba que o nosso poder legislativo, a nossa Câmara de Vereadores, vai estar sempre muito comprometida com todas as demandas que são enviadas para que a gente consiga dar essa resposta positiva. E é assim que toda a nossa composição, todos os vereadores da Câmara têm esse sentimento, é essa energia que hoje move o nosso poder legislativo. E tenho certeza que, tão rápido as informações, as proposições, os projetos, as iniciativas, elas cheguem à Câmara, a gente também irá dar nossa contribuição através das propostas, das votações, das decisões que nós tomamos para ajudar que a nossa população tenha, cada dia que passa, dias melhores e a perspectiva de melhorar cada dia mais. Agora, esse patamar está sendo elevado e a gente tem que só buscar a melhoria, só nunca mais permitir que seja feito algum tipo de retrocesso. É só buscar a melhoria, é só buscar a evolução, é só buscar a felicidade da nossa população, que é isso que todos esperam. Agradecendo e cumprimentando o senhor Guilherme Borges, representando o Citurbe, que também tem mostrado essa sintonia, esse engajamento com a gestão, porque é assim que uma gestão séria consegue essas parcerias, esses resultados, buscando, muitas das vezes, a resposta onde as limitações burocráticas do poder público, elas nos limitam. Então, a parceria com a iniciativa privada, quando a iniciativa privada começa a ver que existem gestores sérios, comprometidos, que realmente precisam dessa ajuda, eles conseguem também dar a resposta, porque, logicamente, esses resultados vão beneficiar a todos. E, principalmente, a maior peça importante dessa situação que é a nossa população. ao reitor Carlos Guedes, que hoje está aqui comemorando também com todos os alunos essa conquista importante. São pessoas que vão aí, com certeza, conseguir colaborar, contribuir ainda mais com a nossa sociedade. E essa forma facilitada do acesso aos campos, eles vão ter uma importância muito grande na formação, no aperfeiçoamento de todos esses grandes profissionais que, com certeza, irão se tornar e ajudar a nossa sociedade. A senhora Camila, também, cumprimentando aqui todo o corpo técnico da nossa CIMA, espero que possa também dar a sua contribuição, está aí já ajudando. Foi indicada de forma muito técnica, a gente não se conhecia pessoalmente, nunca tivemos a oportunidade de conversar, mas já tinha tido muitas boas informações ao seu respeito. Tenho certeza que está contribuindo demais também com esse setor tão importante da nossa administração. Nosso superintendente, André Costa, sempre está aí recebendo as demandas, sempre recebendo as nossas mensagens e muito atento, buscando as respostas, trazendo experiências positivas fora da nossa cidade e que, com certeza, estão colaborando demais com o conforto, com a vida, com a mobilidade da nossa cidade. Essas informações que a gente recebe no dia de hoje, eu conversava ali com o prefeito JHC, esse projeto, que hoje está sendo intitulado como BRT, era o projeto inicial da nossa faixa azul. Ela deveria ser feita e implantada no canteiro central. Isso traria mais conforto, segurança para o usuário, isso evitaria que uma série de situações de todos os motoristas fossem multados, porque não tem mais aquela desculpa de você acessar a faixa esquerda para ir para um comércio ou para fazer uma conversão, pelo contrário, e já na faixa do lado direito existe todo esse problema. Fora que você vai tirar um grande fluxo de ônibus, de alternativos, de dentro da nossa Fernandes Lima, que hoje a gente sabe que está extremamente saturada. Então, vai melhorar para o usuário do transporte coletivo, vai melhorar para o usuário do transporte individual, e é mais uma situação que o superintendente André vem trazendo para beneficiar a nossa população no quesito modalidade urbana, e a gente só tem muito a agradecer. São essas peças escolhidas pelo nosso prefeito JHC que vem compondo esse todo importante e trazendo esses resultados positivos. E, representando aos agentes, nosso agente Daniela, que fez aqui, externou para vocês toda a importância que se tem de a gente poder, hoje, estar colaborando, estar comemorando alternativas, soluções importantes para a nossa coletividade. Então, saibam que a nossa Câmara, que o nosso Executivo vai estar cada dia mais sintonizado, próximo da população e trazendo as respostas que a gente realmente precisa. Contem sempre com a gente, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas palavras, presidente da Câmara de Vereadores de Maceió, vereador Galba Neto. Eu gostaria de convidar para usar a palavra, nesse momento, o prefeito de Maceió, JHC! eu gostaria de convidar aqui os alunos do nosso querido IFAU, nosso Instituto Federal de Alagoas, cumprimentar aqui todos os alunos, em nome do Arthur e do nosso reitor, Carlos Guedes, este competente professor e reitor, que eu tive a alegria lá em Brasília, lá em Brasília, de emprestar o nosso trabalho para podermos ajudar o nosso Instituto. Com a minha dedicação, com as minhas emendas, com o meu trabalho, e muitos desses projetos foram materializados através da competente condução do nosso reitor, Carlos Guedes. Eu queria aqui, Arthur, vem para cá, naela. Naele, querida Naele, em nome dela, cumprimentar também todas as queridas alunas que estão aqui. Uma salva de palmas! E, Naele, Arthur, acho que algum dos colegas de vocês aqui me perguntou, falou, ah, mas isso vai demorar. E eu queria dizer que não, que não vai demorar. Então, os alunos do IFAO, aqui da região metropolitana, aqui, assumindo um compromisso justo com todos vocês que moram em Maceió, mas estudam nas queridas cidades irmãs e vizinhas da nossa região metropolitana, porque Maceió é a capital de todos os alagoanos e vocês têm alegria de morar e viver nessa cidade. São alunos dedicados, estudiosos, são o futuro da nossa capital, do nosso estado, do nosso país e, por isso, eu tenho muito orgulho de vocês. E eu queria dizer que, já essa semana, o nosso reitor, com o Sinturbe, a partir de amanhã, já está fazendo o credenciamento para poder, junto a vocês, homologar e expedir todas as certidões de cada um de vocês, alunos, para que vocês se dirijam o quanto antes, ou na sede da Sinturbe, do sindicato, ou, então, também, no terminal do Benedito Bentes, para vocês começarem a ter acesso ao cartão do passe livre estudantil, assim como já nós temos 52 mil alunos da nossa capital utilizando o passe livre estudantil. Nós tínhamos, por volta de 30 mil alunos, houve um crescimento de 75%, hoje nós tínhamos 52 mil e, com muita alegria, nós vamos receber todos vocês dos três polos, então, quem está me assistindo de Marechal, Deodoro, quem está me assistindo também, quem está nos acompanhando de Rio Largo e quem está nos acompanhando também de Satuba e que moram aqui em Maceió, vocês, a partir de agora, se integram a esse grupo seleto de estudantes da nossa capital que ainda vai nos dar muito orgulho. Que nós tenhamos cada vez mais projetos, programas como esse. Não foi uma promessa minha de campanha, mas, quando eu vi como prefeito a chance de instituir o passe livre estudantil, não pensei duas vezes, fiquei muito feliz, já me sinto muito realizado. Hoje, nos consolidamos e já demonstramos os benefícios disso. Por onde eu ando no estado de Alagoas, eu vejo os pais de alunos que moram no interior, que faltava aquele dinheirinho oriçoado para estar mandando todos os dias. Às vezes, tem dois, três filhos que moram aqui, até mesmo um filho que mora aqui, e não ter aquele dinheiro todo dia para estar mandando a passagem, vocês vivem isso. Então, democratizar, assegurar a permanência do aluno instituições de ensino, seja ela públicas, particulares, seja elas do estado, da união ou do município, é um direito constitucional que a Prefeitura de Maceió, mesmo tirando leite de pedra, se esforça muito para poder garantir o melhor para todos. Então, essa contribuição que nós estamos dando, se transformou em uma política pública e que agora também vocês vão ter essa garantia através do projeto de lei para poder garantir essa conquista de vocês que está sendo encaminhada para o nosso presidente da Câmara, Galba Neto. Então, eu queria, nessa fala, comunicar a vocês também que, a partir dessa semana, se Deus quiser, já começam a sair os primeiros passos livres de vocês que estudam nos nossos polos de Marechal Deodoro, de Rio Largo e de Satuba. Que Deus abençoe grandemente. Viva a educação do nosso país, viva aos estudantes de Maceió, e que o nosso Estado possa também em breve ter essa oportunidade. Defendemos essa bandeira, acreditamos muito no potencial dos nossos estudantes e não mediremos esforços como administrador, como político e como representante partidário também para que nós tenhamos o melhor para vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe, obrigado, obrigado, Arthur. Manda um abraço para todo mundo lá, viu? Obrigado pela confiança. Obrigado, fique à vontade. Eu queria aqui também aproveitar os nossos agentes de trânsito, agradecer a eles por todo, em nome da Daniela, da nossa agente Daniela, que tão gentilmente fez uso da palavra, a todos vocês que estão a todos os dias na linha de frente, dizer aqui da minha gratidão como gestor da nossa capital. Estou aqui por um período, vocês ficarão aqui por mais tempo e políticas públicas e garantias que são deixadas para vocês, seguem com vocês. Então, é um legado que a gente vai deixando. Então, a oportunidade de regulamentarmos e dar essa garantia do Bico Legal, que era uma luta de décadas de todos vocês, que está sendo realizada agora, é motivo de muita alegria para mim e eu fico feliz também por vocês. Queria cumprimentar o Bruno Costa do Cidatran, a Daniela, já falei, em nome deles, cumprimentar a todos os agentes que estão aqui presentes conosco. Cumprimentar o nosso querido superintendente André, aqui, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, hoje é um dia de muitos anúncios. Então, eu queria aqui compartilhar com vocês mais algumas alegrias. Primeiro, essa de estar trazendo bem-estar e qualidade de vida para a nossa população. Maceió, em pouco tempo, já entregou a Rota do Mar, criamos a linha 601A, que leva milhares de passageiros a todos os dias, novas linhas que nós estamos colocando para rodar. infelizmente, tivemos uma empresa que teve que sair de circulação, não queríamos, mas, disse que a fiscalização seria dura, aprovamos um plano de melhoria da qualidade do serviço, baixamos a passagem de ônibus e é para 4,10, uma das mais caras do Brasil. Hoje, nós temos a passagem das capitais mais barata do Brasil. e, sem perder de foco, a melhoria da qualidade do sistema. Agora, estamos anunciando para os trabalhadores, especialmente, dos nossos bares e restaurantes, aqueles que trabalham em plantões, profissionais da saúde, que nós vamos também ter o madrugadão, linhas de ônibus especiais que farão mais algumas dezenas de quilômetros para poder trazer mais segurança e conforto para a classe trabalhadora durante a nossa madrugada que merece viver na nossa cidade com dignidade. Vamos estar também em breve, daqui a 15 dias, nós vamos estar também com os nossos ônibus climatizados que vão ser carinhosamente chamados de geladão. Então, nós vamos começar a operação dos ônibus com ar-condicionado na nossa capital que hoje nós não temos nenhum funcionando com ar-condicionado, é mais conforto, é mais qualidade de vida. E até abril vamos receber mais 50 ônibus com ar-condicionado investindo no nosso sistema de transporte público. Nós vamos também e já demos autorização para o início dos estudos que até abril do ano que vem, se inspirando em modelos como o de Sorocaba, que são uma referência para o nosso país, para apresentarmos também, não prometi durante a eleição, assim como não prometi o Parque da Lagoa, mas nós estamos vendo a materialização de uma transformação de toda uma região com a construção de 1.776 apartamentos na nossa Orla Lagunar e também o nosso Renato Salgadinho, outra obra que estamos tirando do papel e nós estamos aqui já iniciando os estudos para a implementação do nosso BRT que vai sair do viaduto da PRF até a Praça Centenário, melhorando e muito a capacidade do nosso sistema de transporte estimulando com que nós tenhamos ainda mais usuários e passageiros e a confiança no transporte público de massa que esse é o caminho no mundo inteiro. Se nós tivermos transportes públicos acessíveis no valor justo com conforto e com rapidez com certeza e sem dúvidas alguma cada vez mais nós vamos ter um aumento de número de usuários. Nós estamos trabalhando muito para melhorar a qualidade de vida do Maceioense e sem dúvidas alguma esse transporte de massa com ônibus maiores confortáveis com a linha dedicada que é como se fosse o VLT de pneus. Então você entra no sistema e a partir dali você pega o BRT que é o VLT sobre pneus e você tem uma viagem tranquila para o seu destino muito mais rápida e muito mais confortável. Um projeto caro um projeto para ser executado que vai custar com certeza alguns milhões mas necessário sobretudo para a população mais carente da nossa cidade e sobretudo que moram na parte alta da nossa cidade. 40% da nossa massa trabalhadora da parte baixa moram na parte alta e a todos os dias sofrem com o nosso sistema de transporte que tem mudado a cada dia. A mudança não é do dia para outro precisa de planejamento precisa de um sacrifício de um comprometimento de um pacto que nós estamos fazendo por uma maçanhal diferente que pense no futuro e que não tenho dúvidas que nós vamos conseguir alcançar. Nós temos a reforma do terminal aqui do Vilagem Camposta como vocês estão vendo aqui atrás que este o coração do nosso vereador Luciano Amarinho de alegria fazendo o terminal feito modelo assim também Raimundo como é esse mês também começamos a construção lá do nosso terminal do nosso Eustáquio Gomes para a gente poder levar mais qualidade de vida para o nosso Eustáquio Gomes. Ana agradecer a Ana e cumprimentá-la a arquiteta que com sua inteligência a sua sensibilidade trouxe o melhor para nós termos um padrão de um terminal que possa trazer dignidade para a nossa gente muito diferente do que a gente está vendo hoje infelizmente obras que não tem nada com que a gente se espelhar e claro que a gente não vai olhar para trás até porque até porque aqui não tem marcha ré a gente está olhando para frente nada de olhar para o retrovisor porque lá atrás não deu nada certo então vamos pensar para frente já fizemos muito e vamos fazer muito mais amanhã nós vamos vir com mais outro pacto pela mobilidade da nossa cidade vamos anunciar novas obras para a nossa cidade diz respeito a nossa menina Marcelo nossa vice-pressa do Valde Góes Monteiro mas aí vocês vão ficar aí na expectativa porque só amanhã de manhã que nós vamos estar anunciando essas obras junto da secretaria de infraestrutura então recapitulando aqui anunciamos o madrugadão uma salva de palmas anunciamos aqui o geladão ônibus com ar-condicionado reconstrução do terminal do nosso vilégio reconstrução do nosso terminal do eustáquio estudos com o projeto executivo para o nosso BRT e o nosso passe livre estudantil para a nossa região metropolitana e o nosso bico legal para os nossos agentes de trânsito nossos guerreiros nossos guerreiros da segurança de trânsito e já temos a passagem mais barata do Brasil o domingo é livre e o domingo e o passe livre estudantil para 52 que agora serão 53 mil alunos que moram na nossa capital uma conquista um pouco conquistas com um pouco mais de um ano e meio aí como eu digo falar até papagaio fala tem gente que é bom de promessa a gente é bom de fazer assim é que tem que ser então muito obrigado pela confiança muito obrigado presidente Galva por nos acompanhar apoiar nossos projetos conduzir de forma brilhante na câmara dos vereadores todas essas propostas muitas delas dessas propostas você já tinha lutado dentro da câmara mas não tinha conseguido ecoar sua voz mas como eu costumo dizer nada melhor do que quando uma ideia encontra o seu tempo e é tempo de JHC é tempo de Galva Neto é tempo do nosso vereador Luciano Marinho do nosso Raimundo Bedeiros dos nossos agentes de trânsito e de toda essa turma competente nosso reitor da Camila da Daniele de todos esses belíssimos e queridos inteligentíssimos alunos que estão aqui que foram guerreiros de forma legítima a trazerem uma pauta justa agradecer também o secretário de economia e o nosso a procuradoria também que arrumou uma forma de respaldar todo o cumprimento dessa decisão que nós tomamos para poder abarcar também com muito orgulho os nossos estudantes do IFAO do Polo de Marachal de Rio Largo e de Satuba muito obrigado a todos muito obrigado pela presença de todos com a palavra do prefeito JHC vamos encerrando essa solenidade agradecendo mais uma vez a presença de todos e desejando uma boa tarde GShC 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 Obrigado.